Meu nome é Valdevino, tenho o apelido de Valtinho. Meu nome é Abelardo Antônio Soares, minha idade é de 70 anos. Meu nome é Fernando Augusto Guimarães, trabalho aqui desde os 14 anos. Meu nome é Flávio Augusto Guimarães. Eu cheguei aqui mais ou menos em 1998, 97, 98. Foi apaixonante, gostei e estou até hoje. Sou do interior, perto de Governador Valadares. Há uns 14 anos surgiu esse trabalho aqui através de um tio meu. Aí cheguei aqui, primeiro dia ganhei uma grana. Era camelô, passei aqui, sentei ali e fiquei olhando os meninos trabalhar. Aí veio aqueles meninos engraxando, sapato muito brilhoso. Nunca tinha visto sapato de mulher daquela forma. E aí eu fiquei pensando comigo, acho que um dia eu vou trabalhar aqui. Eu comecei aqui e gostei. Por isso foi um sapato zoado, se deixar ele do ano novo, o pessoal fica feliz. Deixa a bola, deixa a bola. Aqui é um lugar muito famoso, né? Muito conhecido, marcante pela história. O Governador já veio aqui, o Prefeito também já veio aqui, depois de eleito. O tempo passa muito rápido, houve muita mentira também, até muito mentiroso, entendeu? Maguíra veio uma vez aqui, engraxou o sapato com a gente. Na hora de pagar, se eu não estiver enganado, foi até o amigo dele que pagou, nem foi ele que pagou. O que passou, passou, não vota mais, né? E aí se ele estiver ouvindo, quero mandar um abraço pra ele. Sem problema, é nóis. Dei um soco na preguiça. O cotidiano é bom, porque você conhece várias pessoas. Tinha um cliente aqui, que ele sentava na cadeira da gente, e ele falava, é cinco minutos. E ele ficava quatro minutos, falta três, falta dois. Um minuto, gerou. Tinha que parar na hora que zerasse. O cara sentou, um sapato dessa cor. Pra mim, você jogava qualquer graxa. Eu taquei graxa preta e tinta preta no sapato do cara. O cara, na hora, ficou p*** comigo. Mas depois o cara ficou meu cliente há muitos anos. O cara, uma vez, chegou um dia aqui pra engraxar. Eu tava almoçando, era quatro e meia da tarde, e ele pediu pra mim parar de comer, engraxou o sapato dele. Daí eu parei de comer, fui engraxar o sapato dele, e quando eu olho pra cima, ele tava comendo a minha marmita. A gente existe aqui nesse local aqui há mais de 50 anos. Existe registro de engraxate aqui, nessa praça, desde 1890. Ou seja, isso aqui é muito antigo, isso aqui é histórico. A gente chama engraxate, né? Mas tem o nome correto. Polidor de artefatos em couro. Show de bola, ó. Essa estrutura toda assim, ó, bonita, do jeito que tá, foi mais ou menos no ano de 86. A bolsa comprou esse prédio aqui atrás, e daí a bolsa fez esses quiosques pra nós. Ah, cara, eu vou falar que você tem altos e baixos. Na época aqui do pregão da bolsa, era muito bom. E naquele tempo nós era 14 engraxate. Polidor de artefatos. E todos os 14 trabalhavam muito bem. Me lembro do meu avô, dos meus tios, que no sábado separavam todos os sapatos pra poder ir engraxando com uma graxa neutra. Mas hoje em dia, se perdeu isso. Vem o sapatênis, vem o home office, vai diminuindo também. Mas tirando um dia pelo outro, dá pra vencer. O que eu acho mais bonito é um sapato que brilha bastante. E o cliente sai contente, sabe? A gente fica feliz. Peso muito a gratidão, a amizade que o cliente tem com você. Ele vem pra dar um talento no sapato, ele vem pra conversar, pra trocar uma ideia. Não é só pela graxa, o cara vira até seu amigo. Essa história de engraxar sapato pra mim é tudo. É minha história, é minha vida. Eu vivo disso, crio os meus filhos. Essa profissão me ajudou muito a dar educação pra eles e estudo. Hoje eu tenho uma filha que eu tenho a honra de falar que ela tá fazendo pedagogia. Essa não é a engraxataria mais famosa, como também é a que tem maior qualidade. Meu pai é cliente há mais de 30 anos, eu também. E até as minhas filhas gêmeas, elas também engraxaram e ficaram super orgulhosas de como ficou o sapatinho delas. Isso aqui é um negócio, na verdade, é cartão postal da cidade de São Paulo. O Engraxate não é pata-tudo, não. O dia do Engraxate é o melhor da noite. Polidor de artefatos em couro.